E aí galera, beleza? Bom, a gente tá aqui pra jogar esse jogo aqui Porque, ou seja, a gente tem que ir aqui Só que essa porcaria aqui não funciona Aê Licença Isso, agora foi Foi Ó, mano, vocês... Ó, cara, olha o que vocês estão fazendo Mano, olha o que os caras tá fazendo, véi E aí os caras... Mano, esses caras não dá, véi Os caras ficam atrapalhando, mano Que saco Estamos vendo Estamos vendo Isso vai, vai, isso Vem ali agora Tem um cara ali embaixo Mas tudo bem, né? E aí menina, galerinha Beleza, mais beleza, mais beleza, beleza Então hoje vamos fazer nós o nosso vídeo diário 18 de novembro, quando vocês puderam ver aí Primeiramente, acho que só tem eu Não, tem mais eu e uma menina que parece uma feia É isso, uma super feia Não, essa é hiper mega super feia Olha isso, nossa senhora, coisa feia Ainda mais que esse rosto de palhaço parece uma palhaça feia, né? Esse rosto já é feio Ainda mais que esse palhaço feio fica mais feio E eu não lembro de ter isso aqui, não Esse aqui eu acho que é novo Tem uns caras dançando Nada a ver, nada a ver Tem três pessoas aqui, não dá nem pra subir lá em cima Cata pimbas Eu sei que Ali tem um cara feio, ó Tem um cara feio Sem ser em todo lugar tão feio Em todo lugar tão feio, ó Ali é um tão feio Ah, é só porque eu Top dos tops Coisa, né? Eu vou lá e dou dois mil Imagina, dou dois mil pra esse jogo Não sei o que eu vou ficar lá Aí, mas bom Vamos jogar esse jogo aqui, né? Já tem até um card spawnado, né? Acho que eu fui spawnando, né? Eu nem lembro Vai atrás Qual que eu vou? Vou nesse aqui Nossa Vamos Eu vou colocar na velocidade máxima Se eu conseguir colocar na velocidade máxima também, né? Três Dois Um Ai, ai, ai Foi? Foi Meu Deus Meu Deus Já capotou Mano, mas já capotou, mano Esse aqui é muito Mais rápido daquele Do que o outro lá Olha, tem até esse botãozinho aqui Do chat de antigamente Que top Want to share a card With me É Olha isso aí É Beleza 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 Como o Christian fala Beleza Beleza No 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 Sem Sem estar nos trilhos Cacete, né? O normal já é meio rápido Mas tá bem lento também Vamos dar uma acelerada nisso aí É desgraça Não consigo nem parar o bagulho Eu não consigo mais parar o negócio Parei É É pra ter ido duas vezes Vamos ver se eu consigo Chegar até lá em cima Vamos ver Nossa, mas nem tá travando os carros, né? Quando vai rápido demais Vai rápido demais Aí, ó Aí quando vai lento Vai muito lento Ai, ai Não consegue Não consegue, né? Não consegue Deixa eu aumentar Os gráficos que aparecem Mais no mapa Nossa A menina já chegou no final já Ah, mano Por que que caiu? Nem vi por que que caiu Eu morri? Nossa Eu não sabia Jura que eu morri? Nossa Eu não sabia que eu tinha morrido Só cai no No limbo E vou morrer Beleza Beleza Não consigo entrar Nem sei que eu caí Eu nem cheguei Nem vi Classificação Os dois são guests Oxi Por que que tem outros rankings? Você tá falando Por que que tem outros rankings, né? Ah, sai feia Não vai querer me atrapalhar Se você me atrapalhar Vai estragar meu vídeo Ai, cart Não, mas essa merda Essa merda Nossa Essa merda fica travando Ah Ai, se ferrar Ela quer vir me atrapalhar Essa idiota, hein? Amo, vamo Você não vai me atrapalhar Esse negócio vai sumir Ai, ó De boa O negócio some Ah, mano Eu não acredito Vem Vou ter que escrever aqui no chat Se eu não conseguir Fazer o que? Fazer o que, né? Tem essas pessoas idiotas Que quer atrasar o lado dos outros Que merda, mano Bom, gente Eu vou Eu vou esperar Que eu não vou Eu vou esperar Chegar pra aquela Feia da puta Chegar lá e me Me E fazer Me atrapalhar de novo, né? Então Então eu vou Vou tentar avançar Nessa Essa desgraçada Feia Não me atrapalhar E eu E eu já volto Galera Olha só Que maravilha A feia Saiu do jogo Eu só pausei o vídeo aqui E já tô E mano Já coisei Caraca 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 Ela saiu do jogo Ainda bem Meu Deus Que isso Que bom Que bom Que bom Nossa Graças a Deus Amém Agora que eu pensei Que eu posso acelerar Então, gente O que vai acontecer? Irei Acelerar o vídeo Aqui Então, ó Já estão chegando Tendo guerra Mas tem muito caminho Pela frente Mas, galera Bom, esse foi o vídeo Mas Fiquem aí Com a velocidade Lápida Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem espada, tem o foguete que acho que deve estar com o volume desativado. Eita briga. Tá poxa, tá poxa, tá poxa, não pode voar. Não pode voar. Esse unicórnio, ele fica atrás de mim, olha só que tops. Mas é que eu posso pegar um monte de pet, gente. Aqui eu posso pegar muita pet, olha isso aqui. O que que é isso? Tá poxa. Caraca, que top. Esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O nosso vídeo diário de Voltando em 2020. E é isso, minha galera. Eu vou ficar... Que que é isso? Eu perdi esse negócio, só esse bagulho... Pera... Eu sou um deus, mano. Eu tomo dano e não morro. Catapimbas. Mas, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Eu vou ficando por aqui e falou. Que que é isso? Black flip. É pra ser quando eu pulasse e dava um back flip, né? Não é isso. Eu vou ficando por aqui e falou. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Morri. Mas, galera, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Eu vou ficando por aqui e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho